Muitas pessoas necessitam diariamente de celulares para se comunicar e a venda de aparelhos tem crescido muito nos últimos tempos e devido a este aumento o serviço de muitas operadoras tem deixado a desejar e aqui em Santa Cruz das Palmeiras está vendo muitas reclamações de uma certa operadora sobre os serviços prestados em telefonia móvel aqui da cidade. Quase que diariamente eu tenho tido problema com a Claro e vou executar as ligações normalmente entra na caixa postal ou a ligação não consegue ser completada e assim como as pessoas retornam para a minha ligação e não consegue completar a chamada e mensagens também as pessoas têm mandado mensagem a gente não recebe. Nem as redes sociais escaparam. No Facebook o comentário não é outro a não ser as dificuldades na comunicação via celular. Algumas pessoas perderam até vaga de emprego devido a falha na comunicação. Elaine que é funcionária de uma seguradora informa que a empresa está passando por problemas devido a falha de comunicação por causa da operadora. A gente precisa muito do telefone, a gente precisa muito desse meio de comunicação para entrar em contato com os nossos clientes. A gente está perdendo muito cliente porque a gente não consegue dar o retorno que o cliente pede. Então às vezes você faz uma venda bem feita e você não consegue finalizá-la por conta da incompetência dessa companhia. Eles oferecem um produto, colocam no mercado um montante e depois não conseguem dar assistência. Então infelizmente isso está ficando, deixando a desejar isso para a gente. Os prejuízos não param por aí. Devido a falha na comunicação, Elaine quase perde mais um cliente. Na quarta-feira tentei vários contatos com o cliente, mais de 30 tentativas e infelizmente não consegui falar com o segurado. E ele mandou um e-mail perguntando se eu não queria fazer o serviço dele. Então infelizmente a gente faz um trabalho bem feito de venda e a gente não consegue finalizar por conta da ineficiência da companhia. Então eles estão mais preocupados em vender aparelho, em vender chip e tem oferecido um serviço que está deixando a desejar. Quando a gente liga para a operadora reclamando do problema, ou eles falam que eles não reconhecem o problema, eles não estão cientes do que está acontecendo, ou fala que a rede está passando por uma instabilidade que vai ser solucionada. Só que essa solução nunca chega. E a gente está se sentindo órfão da comunicação. Mediante algumas informações que a gente está tendo, a gente está vendo até muitos comentários no Face, eu acho que não está valendo muito a pena entrar em contato não. Tem gente que está falando que está ficando até 72 horas esperando, tem gente que já escutou o CD inteiro de musiquinha lá e não consegue retorno. Então eu acho que o que eles têm que verificar é o número de usuários que tem, o número de linhas que eles venderam e o serviço que infelizmente está insatisfatório. E diante de várias reclamações das pessoas sobre os serviços dessa tal operadora, várias pessoas têm procurado o PROCON da cidade. E o órgão tem uma solução, está fazendo um abaixo-assinado, onde será instaurado um inquérito que será encaminhado ao Ministério Público. A lista de assinaturas contra a operadora cresce a cada dia. O coordenador do PROCON já está tomando as devidas providências. Há tempos já, a prestação de serviço da operadora Claro Móvel, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, o serviço está muito ruim. Porém, do início do ano para cá, essa prestação de serviço, esses serviços pioraram drasticamente. Ou seja, estão precários. Situação em que houveram muitos aumentos de reclamações por parte dos consumidores do município, no PROCON Municipal. Praticamente, nós passamos a trabalhar para atender clientes da Claro. Então, situação em que nós tomamos umas medidas para esses serviços que sejam melhorados. As reclamações no PROCON não param de chegar. Em alguns casos, teve até briga familiar por falha na comunicação. Olha, as reclamações não completam as chamadas, as mensagens SMS não chegam. Muitas reclamações de consumidores que, inclusive, prejudicam no âmbito familiar. Chegam mensagens de madrugada. O marido reclama que a esposa não está com o telefone ligado. Inclusive, nós temos esse tipo de reclamação. Então, é mais o quê? As chamadas não são completadas. As mensagens que são enviadas não chegam. E o serviço está de péssimo, está de má qualidade. Então, nós estamos tomando algumas medidas para que nós possamos obter o que o consumidor precisa. Um serviço de qualidade. No Código de Defesa do Consumidor, existe o artigo 6º, inciso 3, que diz que é direito básico do consumidor a prestação com qualidade do serviço. Já no artigo 22, diz que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, são obrigados a fornecer serviços adequados e eficientes. Por esse motivo, o PROCON de Santa Cruz das Palmeiras procurou o Ministério Público para a instauração de um inquérito para apurar as irregularidades. Como aumentaram drasticamente essas reclamações no PROCON municipal, nós procuramos o Ministério Público local para a instauração de um inquérito civil para a apuração da má prestação desse serviço. Então, com a instauração desse inquérito civil, pela promotoria, nós queremos futuramente uma melhoria na qualidade do serviço prestado pela operadora. Nem a paróquia da cidade escapou. O padre revela que já se sentiu lesado pela operadora. A primeira coisa é a falta de sinal na cidade, que era uma coisa impossível conseguir o sinal da Clare. Nós tínhamos quatro celulares corporativos da paróquia de Santa Cruz. E nós tínhamos um plano que inspirou o contrato em julho do ano passado. Esse ano nós escolhemos um plano mais barato para conter custos. E, no entanto, eles não só não cancelaram aquele plano antigo, mas cobraram dois planos, o antigo e o novo, na mesma fatura, fazendo com que o preço da paróquia triplicasse o valor, sendo que era para diminuir. E os celulares, que era para ter chegado em janeiro, chegaram só agora em maio. O que o senhor fez? Simplesmente, depois de ficar uma hora e cinquenta e seis minutos no telefone. Essa foi a primeira tentativa. Eu consegui cancelar a conta que eles tinham mandado. E depois, no segundo atendimento, consegui fazer com que eles cancelassem os números da paróquia. E saímos da Clare. O senhor trocou de operadora, então? Troquei de operadora. Agora está funcionando. Nós não devemos mudar de operadora. E sim, a operadora se adequar a nós à prestação de serviços. E melhorar esse serviço. O que nós queremos, a finalidade do PROCON, é que o serviço seja prestado de acordo com o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Caso você se sinta lesado pelos serviços prestados de alguma operadora, entre em contato com o PROCON de sua cidade. Exija seu direito de consumidor.